Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago. Seja bem-vindo ao meu canal. E a dica que eu vou passar para você, uma dica interessante, é como você bloquear postagens através de palavras-chave. Você vai usar essa extensão social FixerForFacebook. Se eu estiver navegando no Facebook, você não vai ver as postagens com o tema que você escreveu. Para isso, eu vou clicar aqui, vou deixar o link na descrição. Estou usando o Google Chrome. Vou adicionar a extensão no Google. Essa é a dica da revista Guia Essencial do Facebook. Vai abrir aqui do lado. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em opções. Meu Facebook já estava aberto. Então ele vai abrir aqui o meu Facebook e vai aparecer as opções aqui. E aqui vai ter o ícone da extensão bem aqui do lado também. Você pode usar no seu Facebook. Aqui vai ter várias opções e a opção que você precisa usar para poder bloquear essa segunda aqui. Mas se você está tudo em inglês, se você quiser, você pode traduzir a página para ficar mais fácil. Você pode usar a opção aqui embaixo. Você vai escrever a palavra-chave que você quer bloquear. Está vendo? Então eu vou colocar aqui uma palavra. Vou colocar aqui. Plula. E vou clicar aqui em salvar alterações. Vai pedir para mim recarregar a página. Vou clicar aqui para recarregar. Com F5 você recarrega. Você vai recarregar ali. Ok. E agora eu vou procurar a palavra. As palavras. Lula. Como eu coloquei só uma, acredito que só se estiver em minúsculo. Eu vou escrever em maiúsculo para ver se bloqueia. Aqui está vendo? Lula. Já está bloqueado. Não está mostrando a postagem. Se eu clicar, mostra. Mas não está mostrando. Está vendo? Então, essa é uma extensão muito útil. Caso você não queira ver mais um tema sobre algum tema. A postagem sobre algum tema, sobre algum assunto. Entendeu? E tem outras coisas. Outras opções também que você pode estar vendo depois. Como eu falei para você, você coloca aqui para traduzir. E vai mostrar aqui as opções. Você pode estar vendo depois e usar aí no seu computador. Então, depois eu vou estar passando outras dicas sobre ele. Mas, só essa aqui mesmo de ocultar postagens. Se você quiser usar os filtros aqui. Tem filtros automáticos. Aqui você pode filtrar as postagens dos Estados Unidos. Aqui tem outras opções de filtragem. Coisas que você pode estar usando. Eu estou amando, substituindo o nome da página. E lá, lá. Então, tem várias opções aqui. Aí, depende se você quiser usar aqui ou não. Ou se você quiser criar um filtro aqui. Então, mas o básico é só esse. Ocultar postagens. Então, essa é a manhã para você não ver mais postagens sobre um determinado tema. Espero que tenha te ajudado. Valeu e até a próxima.